Olá pessoal, meu nome é Romildo, eu sou professor de filosofia da área de ciências humanas, sou professor da rede Cronos de Ensino e nós vamos trabalhar a questão número 52 da prova de cor amarela. Questão 52 da prova amarela. A quem não basta pouco, nada basta. O comando da questão, remanescente do período helenístico, a máxima apresentada, valoriza a seguinte virtude. É uma questão que cita Epicuro e está perguntando qual das virtudes que está implícito aqui no texto de Epicuro, no fragmento de texto de Epicuro. A questão certa é a letra C, temperança marcada pelo domínio da vontade. Para Epicuro existem três tipos de desejos, o desejo natural e necessário, que são aqueles necessários à vida e naturais, já nascem com a gente, os naturais não necessários, aqueles que são naturais, mas a gente não precisa realizá-los para sobreviver e aqueles que devemos evitar de todo modo, ou seja, os não naturais e os não necessários. Então a virtude que a gente pode inferir da filosofia de Epicuro é de fato a temperança, porque para Epicuro devemos buscar o prazer sim, mas não qualquer tipo de prazer, nós devemos dominar a nossa vontade para que ela se oriente para os prazeres naturais e necessários. Questão certa então, alternativa certa, letra C.